Vem, pai. Chega aí, Beto. Chega aí mais perto. O que você acha da Júlia? É bonito. Você acha simpático? Simpático? É da mais pura da casa? Mais pura, da casa. Por que você acha? Claro, é diferente. Chama ela aí pra trocar dela com ela. Fala, Júlia, você tá aqui? Ô, Júlia, você tá aqui? Vou trocar umas ideias. Diga, o que você tá mandando? O teu guru disse que você é a menina mais pura da casa? Não. Sério? Perguntei pro Beto se você era uma menina pura. É. Você acha que eu sou o Beto? Uhum. Por que? Porque tu parece aquelas pessoas do carrossel manja de novela. Nossa, da escola lá. É. Sério? Não tenho essa visão, assim, né, de criança, de menores. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Mas eu sou bem quieta, né? E bem vergonhosa. Aparenta ter uns 15 anos. É verdade. Isso é verdade mesmo. Todo mundo fala, tipo, chega no 15, 16. Mas vamos ter 20. Foda. Mas você tá bem, né, Beto? Eu pareço mais velho. É o contrário de você. Tá ficando velho, pô. Tu também. Mas você tá parecendo vampeto aí. Vampeto é foda. Tá parecendo o quê? Vampeto, velhador. Vampeto. Nada mesmo. Não, não, não. É da Beto. O que você acha do Beto? Gente boa. Trabalha? Ah. Realidade. Ele faz uns vídeos aí. Mas tá bem fraco, né? Tá, eu falei com ele que ele tem que voltar com o Free Fire. Tem que ir com o Beto. Vamos jogar então? Bora. Agora? Você joga? Joga. Sério mesmo? Assim, só de um enquanto. Só pra distrair um pouco. Caramba, a comida joga Free Fire. Não é? Cura. O que falta mais aí? Você vira um... Não sei. Eu gosto de sair no Free Fire um pouquinho. É bom, né? Ela é tão diferente das outras meninas aqui da casa, que quando ela foi pra Fortaleza, a primeira vez que eu vi ela de biquíni, eu pensei, caralho. É totalmente diferente. Como assim? Explica isso totalmente diferente, Beto. Porque ela não fica de biquíni toda hora, igual as outras. Então quando você vê, é um negócio diferente. Isso é bom? É bom. É... Não sei. Não sei o que responder sobre isso. Mas eu tava na praia, né? Não tinha como ficar de roupa. Tinha como. Vamos ver. E tá curtindo a mansão? Tô. Eu gosto muito daqui. Eu tava falando com meus pais hoje, por ligação, liguei pra eles, aí eu tava falando que aqui meio que virou minha família. Eu gosto muito daqui mesmo. Cara, eu gosto de ouvir isso, tá vendo? Sério? É, das pessoas que sentam aqui na mão. Pessoas que, tipo, vêm pra ficar um dia e... Ficam pra quase sempre. Quase sempre, né? E o que, tipo, meus pais, que mexeu comigo e com meus pais em si, foi que no início eles não queriam deixar eu vir. Porque tinha uma visão diferente. E agora eles falam que é totalmente ao contrário. Aí eles até falam agora. Nossa, tô orgulhando a oportunidade dos jovens conseguir conquistar o seu lugar e não dos adultos. Porque geralmente a gente tem que estudar pra virar adulto e conquistar o nosso... O nosso... Dependência financeira, no caso. E aqui não. Aqui a gente, com qualquer idade, pode estar conquistando a dependência financeira. Igual o Beck. Como é o CCzinho, né? Ih. Só tá moscando aí alguma coisa. Só tá moscando. Vou tomar o canal, pai. Poxa, postei vídeo já lá. Todo mundo acompanha? Acompanha. Tô lá vendo todo dia, pai. Mas tem dia que perde inscrito, pai. Não perde. Tem? Tem dia que tá lá menos 100. Menos 100 ficou na monetização. Não, foi menos inscrito. É. E DVP é tudo que dá certo. Você tem uma grande responsabilidade aqui, Jura, que eu coloco em você, sabia disso? Sério? Sério. Coloquei no gordão lá, pra tomar conta dele, no madrão. E agora vou colocar a tua pra tomar conta do Beto. Beto? Vou ter que cobrar ele vídeo agora? Eu cansei de cobrar. Pode achar. Vou te cobrar todos os dias. Vou cobrar. A princesa cobra. Mas hoje ela foi me cobrar e falei, o vídeo já tá renderizando e já tá subindo. Tá nada, né? Você todo dia cobrado pela Júlia. Doideira. Tem que cobrar. Também tem que ser cobrada. O que você acha que falta para as pessoas aqui no Noção? Desse ideia. Assim, no todo... União. É. Eu acho que é união e empatia, sabe? Porque eu não sei se é porque cada um tem uma criação diferente. É muitas pessoas. Tu foi criado de um jeito, num lugar. Isso. Do nada chega uma pessoa... O que eu senti de diferença foi união e empatia. Mas não quer dizer que é tipo assim, todo mundo por si não. Todo mundo se ajuda, mas eu acho que poderia ter mais união. Ser uma família bem mais unida, sabe? Não aquela família que encontra alguns momentos e depois se distancia, não. Porque eu acho que pode ser aquela família unida o tempo todo. Que se mexeu com um, mexeu com todos. E é isso. Eu acho que é isso que tá faltando. O que você acha que é o principal forte da mansão maromba que não tem lugar algum? Eu acho que aqui é abrir totalmente as mentes das pessoas. Mostra que a gente pode ter uma vida, assim, bem sucedida. Com qualquer idade e sem perder a humildade. Porque, exemplo, cremosinho. O cremosinho tá estourado e ele continua humilde. Se precisar sentar no chão com a gente, ele senta pra comer. Você também. Eu já vi isso. Que tipo, tudo que a gente faz, você faz. E, querendo ou não, você é o nosso chefe aqui. O nosso boss. É. O nosso pai, o nosso chefe em si. Você acha que tu orgulho é bem sucedido? Acho. Por quê? Porque você, tipo, não era uma pessoa que ligava com a rede social. Então, você não sabe se é uma pessoa bem sucedida, né? Então, é uma pessoa normal que, pra ser bem sucedida, tinha que estudar e trabalhar. É, pra mim, eu tinha isso na minha cabeça. Porque eu tinha que estudar, trabalhar. Pra poder ser bem sucedida em si e conquistar minhas coisas. Só que agora eu vi que não é assim. Que eu posso conquistar com a internet e com o meu jeito de ser. Sem ter que, tipo, ter uma obrigação de estudar o tempo todo. Porque eu fazia curso em pré-medicina. Então, eu começava a estudar de sete da manhã e só parava, tipo, uma hora da manhã. E era a base de café acabando com a minha saúde. E agora eu posso ter uma saúde boa, fazendo o que eu gosto e me divertindo com todo mundo. Treinando? Tô treinando? Tô treinando. Hoje eu treinei pesado, a pressão até caiu. Ô, Cremozinho, eu tô gravando aqui. Ele é demais. O sapato dele é o melhor. Então, tu tá fechada aí de cuidar do Beto? Tô, tô fechada. O Beto, ele não tem noção que ele consegue aposentar. Ele tem 15, com 20 anos ele pode aposentar. Essa é a verdade. Só que o tempo tá passando, pai. Essa é a verdade mesmo. Esse é o pior problema. Meu maior medo, né, é o tempo, sabia disso? É a morte. Cada dia que passa, tu tá perdendo a oportunidade de ganhar mais, ser melhor, ser um cara diferenciado. As pessoas olham pra você colar do medo. Mas hoje as pessoas olham pra tu como, ó... Ó, dá... É uma abrangente tão grande, consegue entender, ó? Né? Ao invés de, caraca, o moleque tá brabo. Então tu tem um canal, tem mansão, tem tudo, tem a Júlio, tem as meninas. O que que falta, cê acha? Vou fazer de vontade. Tá faltando mesmo. Tá faltando ligar ali, ó, o motor. Ligar o motor. Começar. Cê vai ajudar ele? Vou, vou ajudar. Vou deixar. Vou cobrar mesmo, hein? Bora. Eu vou te cobrar também. Pode cobrar, todo dia. Então cobrou. Então já faz um vídeo com ela daí, Beto. Bora fazer um vídeo? Bora. Seu canal lá ajuda lá. Tem que dar um cargador. O uso do Delo, mano. É o uso do outro, né? O uso do outro, né? Já sobe hoje, Beto. A galera vai cobrar tu antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Vou soltar meu vídeo agora? Que dia, que horas são? São nove horas. Que dia é hoje? Dia 29. Então vou soltar o meu, você tem até meia-noite pra subir o seu. Tá bom. Bora. Então vai, Marcio. Ai, caramba.